Sporting, Associação Académica de São Mamed, partida da 23ª jornada do Campeonato Nacional de Voleibol no pavilhão João Rocha. Primeiro ponto da equipa de São Mamed de infesta num jogo com vários bons momentos de parte a parte e fases de bom espetáculo assinadas no centro da rede pelos leões. Numa partida com boa sustentação de bola de parte a parte, houve pontos que foram esticados ao máximo por parte de ambas as equipas, com boas ações defensivas, mas nem todas as bolas tinham defesa, com o São Mamed a dar boa conta do bocado. Mais à frente apareceu o acerto de Tiago Sannes no serviço, a criar muitas dificuldades à recepção da Académica de São Mamed e os leões a conseguirem pontos consecutivos. Também a partir de uma boa defesa baixa que deixou espaço para contra-ataques finalizados em bom estilo, com o Renan a destacar-se. O bloco também começou a dar bom rendimento e o Sporting começou a posicionar-se na frente do marcador, cenário que se confirmou com remates de segunda linha, de bom efeito, de Rodrigo Pernambuco. A supremacia leonina acentuou-se com o decorrer do primeiro parcial, com os leões a obrigarem o São Mamed a ter erros na recepção ou a deixar bolas que permitiram a construção mais fácil de pontos à equipa leonina. Com o bloco a carburar cada vez melhor, pese embora o inconformismo do São Mamed, os leões colocaram-se numa situação privilegiada para fechar o primeiro sete, o que aconteceu num remate de Tiago Sannes com o bloco para fora da equipa forasteira. Primeiro parcial fechado nos 25 dezoito. No segundo sete, a Académica de São Mamed voltou a entrar melhor, à semelhança do que tinha acontecido no primeiro parcial. O Sporting reagiu, foi mais ágil na defesa baixa, o que proporcionou ataques, um capítulo no qual se destacou o acerto de Rodrigo Pernambuco, poderoso no remate e com poder de impulsão acima da média. Com a Académica de São Mamed também determinada em deixar boa imagem, os bons pontos aconteciam dos dois lados da rede e o jogo estava nivelado, embora com vantagem da equipa de infesta e com o Sporting a não baixar a guarda. Os leões ainda empataram a 20, não sem que o São Mamed lutasse até o limite, o que obrigou a equipa verde e branca a ter de estar sempre concentrada para conquistar os pontos. Mas a atitude muito batalhadora do São Mamed iria dar frutos, com a equipa forasteira a conseguir o ponto 24 e depois a segurar o side-out, que permitia aos comandados Nuno Coelho sentenciar o segundo sete, nos 25-23. Com as contas empatadas, o Sporting entrou ao Leão no terceiro parcial, disposto a corrigir o que de menos bom tinha feito no set anterior. E com isso, abriu uma vantagem de 5-2 no marcador, embora o São Mamed mostrasse sempre o traço batalhador que caracteriza a equipa norteinha. Também a formação de infesta fechou pontos de bom nível técnico, com o oposto Sebastião Alves a carregar a equipa adversária dos leões para a frente. Mas o Sporting estava novamente mais intenso no jogo, mais ágil a reagir aos ataques da Académica de São Mamed, e depois a ter a cabeça fria para fechar pontos. Os brasileiros Tiago Sanz e Rodrigo Pernambuco chamavam a si mesmos a maior preponderância na conclusão de pontos da equipa do Sporting, que começou a ganhar uma vantagem, que fazia adivinhar um terceiro sete a cair para os leões. A dupla Rodrigo Pernambuco e Tiago Sanz, que fez muitos estragos na zona defensiva do São Mamed, e fechar o primeiro sete foi mesmo uma questão de tempo para ficar sentenciado nos 25-21, com um dos suspeitos do costume, Rodrigo Pernambuco, a concluir o terceiro parcial. No quarto e último parcial, muito equilíbrio inicial, com sucessivos empates, mas em lances de bola jogada nos dois lados do campo e com várias intervenções. Mas a Académica de São Mamed via ao Sporting criar-lhe muitas dificuldades, e os leões começaram a ter mais acerto no bloco. Com Renan a acertar mais no serviço, a equipa norteinha ficou mais distante de poder jogar com a bola na mão do distribuidor, que era o que o Sporting conseguia cada vez mais e melhor, com óbvias facilidades colocadas ao dispor dos centrais do clube de alvo ao lado. Ainda que com algumas falhas na recepção que permitiram à Académica de São Mameda alimentar esperanças no quarto sete, o Sporting deu novos ticão no marcador, com melhores índices de produtividade no bloco, no serviço e no contra-ataque. Renan a purificação dava um melhor destino a vários remates. Nesse particular, o final do sete voltou a fazer sobreseir o Rodrigo Pernambuco, enérgico em todas as ações em que participou. O Sporting queria e sentia que a vitória já não escapava, o que viria a acontecer sem que o São Mamede tivesse entregue os pontos. Mas o ponto 25 iria mesmo acabar por aparecer através de um ataque bem finalizado por Hélio Sanches. Triunfo do Sporting sobre o São Mamede por 3-1, vitória que garante mais três pontos aos Leões, que na quinta-feira têm em embate muito importante da Taça Challenge, frente aos húngaros do Penzubior, na segunda mão dos quartos de final da Taça Challenge, com os Leões a partirem com uma vantagem conseguida em terras magiares, por 3-2, na primeira mão.